Esse cara é um demônio, e o pior, ele transformou essa moça em um demônio também, aaaah Todo mundo sabe que essa garrafa já tava cortada antes né gente, ai ai ai, esses truques baratos de Hollywood Eu fiquei sabendo que esse remédio aí, é pra calvície, ou pode ser pra cura da esquizofrenia desse cara Porque meu Deus, olha pra esse esquisito, ela tá até com medo de tomar Não, ela virou uma esquizofrênica também, ai que final triste Rianças, não aceitem remédios desconhecidos, quem deixar o like vai ficar rico